Opa, tudo bem? Continuamos o curso de Geometria Euclidiana Plana e neste vídeo vamos enunciar e demonstrar o importante teorema de Tales. Bora lá? O nome Tales de Mileto é muito importante na história da matemática, pois considera-se que Tales é o responsável tanto por levar a matemática do Egito para a Grécia, quanto por imprimir essa característica eminentemente dedutiva à matemática. Isto tudo por volta de 2.600 anos atrás. Mas nós não estamos aqui para falar de história da matemática. O tema deste vídeo é o teorema de Tales relativo a um feixe de retas paralelas como R1, R2 e R3, cortadas por transversais como T1 e T2. Quando nós cortamos um feixe de retas paralelas por transversais, nós temos origem a pontos que são chamados de pontos correspondentes como AX, BY e CZ. O teorema de Tales afirma que segmentos de retas nas transversais que têm extremidades correspondentes são proporcionais. Em outras palavras, a razão entre os comprimentos AB e XY é igual à razão entre os comprimentos BC e YZ, assim como a razão entre os comprimentos AC e XZ. Esta razão é um número real positivo e nós iremos denotar ao longo deste vídeo esse número real por K. Ótimo, como que nós então demonstraremos esse resultado? Como que nós demonstraremos o teorema de Tales? Observe que temos que verificar uma série de igualdades. Se nós eliminarmos uma destas igualdades, o nosso trabalho se reduz e dá sim para a gente eliminar trivialmente uma delas. Observe o seguinte, que se nós tivermos números reais A, B, U e V, tais que A sobre B é igual a K e U sobre V é igual a K, então é claro que A é BK e é claro também que U é VK. Somando o lado esquerdo e o lado direito e depois colocando K em evidência do lado direito e isolando K, nós temos que A mais U dividido por B mais V é igual a K. Ótimo, você olha para isso e fala, tá bom Edgar, mas o que isso tem a ver com o teorema de Tales? Observe só, AC é nada mais nada menos do que AB mais BC e XZ é nada mais nada menos do que XY mais YZ. Então se nós verificarmos a primeira igualdade, por esta propriedade da proporcionalidade de números reais que eu escrevi à direita, nós podemos desconsiderar uma das igualdades e não precisamos verificá-la, ok? Ótimo, então se nós vamos verificar a primeira igualdade, como que nós faremos isso? Como que será o nosso argumento? Antes de mais nada, vamos combinar o seguinte, na nossa demonstração nós usaremos fatos básicos acerca de números reais, fatos básicos acerca de congruência de segmentos, congruência de ângulos e congruência de triângulos e também os resultados que nós temos relativos ao vídeo sobre o axioma das paralelas. Em particular, a condição de paralelismo será utilizada. Só lembrando, ângulos alternos internos são congruentes. Ótimo, combinado então qual é o nosso ponto de partida, qual vai ser o argumento que nós utilizaremos? Como nós precisamos verificar apenas a primeira igualdade, eu vou reescrevê-la de um modo muito trivial, que é o seguinte, nós vamos demonstrar que AB sobre BC é igual a XY sobre YZ, ok? Então em vez do resultado original, nós vamos demonstrar essa versão equivalente. E como que nós verificamos estas igualdades? A estratégia que eu utilizarei é a seguinte, nós vamos supor que AB sobre BC é igual a K e concluir que XY sobre YZ também é igual a K. Agora observe que esta última expressão, ela é equivalente a nós afirmarmos que se AB é igual a K vezes BC, então XY é igual a K vezes YZ. Muito bem, como que nós iremos demonstrar esse resultado? Queremos mostrar uma implicação. Há uma série de estratégias para demonstrarmos uma implicação e você pode conferir no vídeo acima. Você pode demonstrar pela contrapositiva, pela redução ao absurdo, pela implicação direta, pelo método direto. Nós vamos demonstrar pelo método direto, nós vamos assumir o antecedente e concluir o consequente. Agora observe que há um K envolvido no que nós queremos demonstrar. O que é esse K? Ele é um número real. Então nós vamos abrir esta implicação em três casos. Porque K sendo um número real positivo, ou ele é um número inteiro, como 1, e aí nós iremos demonstrar que de fato esse resultado vale para K igual a 1. Uma vez que nós tenhamos demonstrado que vale para K igual a 1, a gente vai perceber, e eu vou argumentar, que a mesma estratégia vale para todos os demais números inteiros positivos. 2, 3, 4 e assim por diante. O próximo passo vai ser demonstrar para um número racional, como por exemplo, 2 terços. E nós iremos perceber, e eu irei defender, que não há nada de especial no argumento apresentado para o 2 terços, e ele pode ser aplicado para qualquer número racional positivo. Vamos fazer um pequeno salto conceitual no final e verificar que também o resultado dentro do box vale quando K é um número irracional. Nós vamos considerar um exemplo particular em que o irracional é o número raiz de 2, e depois verificar que não há nada de especial com relação ao raiz de 2, e o argumento vale para qualquer outro irracional positivo. Beleza? Esta estratégia, este modo que nós vamos desenvolver a demonstração do Teorema de Tales, e o caso um pouco mais chato, o caso que vai nos dar um pouco mais de trabalho é justamente o primeiro. Vamos a ele, vamos demonstrar o caso em que K é igual a 1. Ou seja, queremos verificar que se AB é igual a BC, então XY é igual a YZ. Para que esta afirmação faça sentido, vamos trazer todo aquele arsenal que tínhamos na tela passada, vamos trazer as paralelas R1, R2 e R3, cortadas pelas transversais T1 e T2, e também os pontos correspondentes a X, PY e CZ. Ótimo, nós temos como premissa, como hipótese que AB é congruente a BC. Vamos marcar os dois ali com a mesma marca. Queremos concluir que XY é congruente a YZ. Como que nós podemos tentar fazer isso? A ideia é tentar apelar para aquela ferramenta que nos fornece congruência, que é a congruência de triângulos. Depois de você rabiscar um pouquinho, tentar um pouquinho, pensar um pouquinho, talvez você chegue à conclusão que eu cheguei, que é a seguinte. Se nós tivermos uma congruência entre esses dois triângulos que eu vou destacar em tela, talvez o nosso problema esteja resolvido. Se esses dois triângulos forem congruentes e os lados XY e YZ forem correspondentes, acabou o nosso problema. Ora, vamos tentar fazer isso, então vamos sistematizar a análise e vamos tentar verificar se de fato esses triângulos são congruentes. Podemos fazer isto considerando o ponto E, que é a intersecção da reta R3 com a reta AY. Uma pergunta bastante razoável da gente se fazer nesse momento é, quem garante que existe essa intersecção? Ora, observe o seguinte. Primeiro, que a reta R1 é paralela à reta R3. O ponto A está na reta R1. E pelo axioma das paralelas, existe uma única reta paralela à reta dada passando por um ponto dado. Isto significa que existe uma única reta paralela à R3 passando pelo ponto A. Mas o ponto Y não pertence à reta R1. Portanto, a reta AY, que contém o ponto A, não pode ser paralela à reta R3. Não sendo paralela à R3, as retas AY e R3 são concorrentes. E uma vez que são concorrentes, a intersecção delas é um único ponto, o ponto E destacado. Ótimo. Então, a construção desses dois triângulos destacados está justificada. Vamos verificar se eles, de fato, são congruentes. Parece promissor, né? Se nós começarmos a olhar para esses dois triângulos, nós temos que esses ângulos destacados, no vértice A e no vértice E, eles são congruentes, pois são ângulos alternos e internos da transversal AY e paralelas R1 e R3. Além disto, esses dois ângulos marcados com o pontinho são congruentes, pois são opostos pelo vértice. Como nós temos dois pares de ângulos congruentes nos triângulos, nós podemos concluir que eles são congruentes? A resposta é não, porque apenas ângulo não fixa a congruência de triângulos. Nós precisamos também da congruência de lados. Só que, pelo que nós temos até o momento, nada nos garante que um dos lados desse triângulo é congruente a um dos lados do outro triângulo destacado. O que a gente precisa fazer? Procurar congruências em outro lugar. Então, vamos olhar para um triângulo que talvez esteja se apresentando aí em tela. Será que a gente consegue verificar que esses dois triângulos destacados, eles são, de fato, triângulos congruentes? Se você verificar que esses dois achurados são congruentes, então você teria que EY é congruente a AY. EY poderíamos voltar aos triângulos originais e concluir a congruência deles através do caso de congruência ângulo-lado-ângulo. Deste modo, transportamos o problema para a verificação da congruência desses dois últimos triângulos destacados. Será que eles são congruentes? Com um pouquinho de cuidado, você percebe que sim. Que se você tiver o lado EF congruente ao lado BC, a coisa toda funciona bem. Mas será que dá para a gente afirmar, garantir, estabelecer a congruência dos lados BC e EF? A resposta é sim. Isto é relativamente simples, desde que nós estejamos lidando com um paralelogramo. Olha o que eu quero dizer. Vamos traçar uma reta U paralela à transversal T1 que contém o ponto E e vamos tomar o ponto F como a intersecção da reta R2 com a reta U. Observe que com isto nós temos que BC e EF é um paralelogramo, pois a reta U é paralela à T1 e a reta R2 é paralela à reta R3. Uma característica básica de paralelogramos é que lados opostos são congruentes. Isto nos permite afirmar que BC é congruente a EF. Caso você não esteja convencido ou caso você não esteja convencida da congruência desses dois segmentos, eu recomendo que você verifique isto. E não é difícil. Considere em BC e EF a diagonal CF. Com isso você terá dois triângulos, o triângulo FBC e o triângulo CEF. Esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso de congruência ângulo-lado-ângulo e você pode verificar isto. Caso não consiga verificar, caso não saia, caso tenha alguma dúvida, por gentileza use a área de comentários do vídeo. Beleza? Ótimo. Então vamos olhar agora para esses dois triângulos que nós representamos em último lugar. Vamos escrever com cuidado que eles de fato são congruentes. Comece observando que os ângulos ABY e EFY são congruentes. Por que que eles são congruentes? Ora, eles são alternos internos para as paralelas T1 e U cortadas pela transversal R2. Além disto, pela discussão que acabamos de ter, o lado AB é congruente ao lado EF. Não, Edgar, do lado esquerdo está que o BC é congruente ao EF. Sim, só que por hipótese, o AB é congruente ao BC. Portanto, por transitividade, o AB é congruente ao EF. Transitividade, claro, dá congruência. E observe também que os ângulos BAY e FEY são congruentes. Por que? Novamente, eles são alternos internos. As retas T1 e U são paralelas, cortadas pela transversal AY. Ora, destas três congruências, e do caso de congruência ângulo-lado-ângulo, nós concluímos que os triângulos ABY e EFY são congruentes. Como há uma correspondência entre os vértices A e E, B e F, Y e Y, nós concluímos que o segmento AY, ou o lado AY, é congruente ao segmento ao lado EY. Ótimo, se nós concluímos isto, podemos então agora voltar aos dois triângulos originais e verificar que de fato XY é congruente a YZ. Observe que o ângulo XAY é congruente ao ângulo ZEY. Por que? Porque, novamente, eles são ângulos alternos internos, em que as paralelas R1 e R3 são cortadas pela transversal AY. Além disto, nós temos que o segmento AY é congruente ao segmento ao lado EY. Acabamos de verificar na linha 5. E temos, por fim, que os ângulos AYX e EYZ são congruentes, pois são opostos pelo vértice. Pelo caso de congruência ângulo-lado-ângulo, os triângulos XAY e ZEY são congruentes, o que nos permite afirmar que os lados XY e ZY são congruentes, e, consequentemente, o comprimento do segmento XY é igual ao comprimento do segmento YZ. Com isto, concluímos o argumento. Vamos agora verificar o caso K igual a 2. Ou seja, queremos verificar que, se AB é o dobro de BC, então XY é o dobro de YZ. Uma maneira que você poderia tentar resolver, tentar demonstrar esta implicação, poderia ser a seguinte, olha, eu vou olhar para as construções que foram feitas anteriormente, e, em vez de usar congruência de triângulos, eu vou usar semelhança de triângulos. Será que funciona? Infelizmente, não. E não funciona pelo seguinte, em geral, e este é o caso nesta série, nós demonstramos os casos de semelhança de triângulos a partir do teorema de Thales. Se você agora usar semelhança para demonstrar Thales, bem, não está afundado isso, porque um implica o outro, o outro implica um. Mas ambos poderiam ser falsos e ambos equivalentes. O que a gente precisa fazer, então? Dar uma fundamentação para a nossa demonstração, dar uma fundamentação para o nosso resultado. E esta fundamentação é demonstrando o teorema de Thales, independentemente da semelhança de triângulos. Ok? Como que nós podemos tentar fazer isto? Nós vamos, então, tentar reduzir o caso K igual a 2 para o caso K igual a 1. E como que nós podemos fazer isto? Ora, como AB é o dobro de BC, Se nós tomarmos o ponto médio, nós vamos dividir o AB em dois segmentos congruentes, AM e BM. Além disto, o BM ou MB vai ser congruente ao BC. Então nós temos três segmentos congruentes do lado esquerdo. E nós já vimos na tela passada que o resultado de Thales, a proporcionalidade vale quando do lado esquerdo nós temos segmentos congruentes. Nós podemos, então, agora traçar uma reta paralela à reta 1. Vamos chamar ela de reta S. de tão modo que esta S contém o ponto M. Ora, ao fazê-lo, veja que nós caímos no caso passado duas vezes. Nós podemos, eventualmente, apagar a reta R3, e aí nós temos exatamente a situação anterior aplicada R1, S e R2. E se nós apagarmos a reta R1, nós temos a situação anterior aplicada às paralelas S, R2 e R3. Então nós podemos aplicar duas vezes o caso em que K é igual a 1. E é exatamente isto que nós faremos. Nós perceberemos que esta redução é suficiente para mostrar a implicação que nós queremos. Veja só, vamos começar considerando o caso K igual a 1 para as retas R1, S e R2. Se nós fizermos isso, nós podemos tomar um ponto P, que é nada mais, nada menos do que a intersecção de T2 com a reta S. Deste modo, pelo caso anterior, nós temos que AM sobre BM é igual a XY sobre PY. Mas, por hipótese, por hipótese não, é como M é ponto médio de AB, AM é congruente a MB. Consequentemente, AM sobre MB é igual a 1, e, portanto, nós podemos concluir que XP é igual a PY ou PY é igual a XP. Aplicando agora novamente o caso em que K é igual a 1 para as retas paralelas S, R2 e R3, nós vamos ter que MB sobre BC é igual a PY sobre YZ. Veja que isso é exatamente o caso anterior. Mas, novamente, como M é o ponto médio, nós temos que MB é congruente a BC. Portanto, essa razão dá 1, o que nos permite afirmar que PY é igual a YZ. Ora, destas duas igualdades e destas congruências, nós podemos concluir que XY é nada mais, nada menos que XP mais PY. Soma de segmentos. Portanto, por 1 nós temos que XY é PY mais PY. Consequentemente, XY é 2PY, e por 2 nós temos que XY é 2YZ, como gostaríamos de ter verificado. Isto permite a gente concluir o argumento em favor do caso K igual a 2. E você talvez esteja desconfiado ou você esteja desconfiada que se K for igual a 3, 4, 5, qualquer número inteiro, a estratégia é a mesma. Nós tomamos, por exemplo, no caso em que K é igual a 3, nós temos que AB é o triplo de BC. O que nós fazemos? Dividimos o segmento AB em 3 segmentos congruentes. Deste modo, traçamos as paralelas por cada um desses pontos terços e temos os correspondentes do outro lado. Ora, replicando totalmente a análise feita anteriormente, aplicada agora várias vezes o caso igual a 1, nós concluímos que XY é igual a 3YZ. Eu deixo para você verificar os detalhes. E claro, que se em vez de K for igual a 3, K for igual a 139, a ideia vai ser exatamente a mesma. O que nós precisamos discutir é quando K não é um número inteiro positivo. Vamos considerar que K agora é 2 terços. Como que a gente pode tentar verificar o teorema de Thales para este K? Ou seja, verificar que de fato, se AB sobre BC é 2 terços, então XY sobre YZ é também 2 terços. Ora, como que nós podemos fazer isto? A ideia é replicar as estratégias anteriores. Vamos dividir o segmento AB em 2 segmentos congruentes e vamos dividir o segmento BC em 3 segmentos congruentes. Desse modo, o que nós teremos? Nós teremos em AB um ponto M, que é o ponto médio de AB, e nós teremos em BC dois pontos, que eu chamei de N1 e N2, de tal modo que AM é congruente a MB, que é congruente a BN1, que é congruente a N1 e N2, que é congruente a N2C. Ora, se nós temos isso, então nós podemos traçar uma reta S por R1, traçamos as retas, sei lá, chamar de 1U, ficou até ruim o nome, U1 e U2, que são paralelas a R1, e tomar nelas os pontos correspondentes do outro lado. Vou chamar o correspondente de M de P, vou chamar o correspondente de N de Q1, vou chamar o correspondente de N2 de Q2. Ou seja, P é S intersecção T2, Q1 é U1 intersecção T2, e Q2 também está dado, quem quer esse ponto de modo preciso. Ora, ao fazermos isso, o que nós podemos fazer? Aplicar o caso K igual a 1 quatro vezes, o que significa aplicar o caso K igual a 1, quando nós comparamos do lado esquerdo retas paralelas cortadas por transversais em que os segmentos correspondentes fixados pelas transversais são congruentes, em que AM é congruente a MB, e este é o caso pela maneira como nós escolhemos os pontos M, N1 e N2. Então nós teremos a partir disto que XP é congruente a PY, ou seja, transportamos a congruência para o lado direito até que Q2 é congruente a Z. Aplicamos a mesma ideia agora da tela anterior. Observe o seguinte, XP sobre YZ é nada mais, nada menos do que XP mais PY sobre YQ1 mais Q1Q2 mais Q1Z, soma de segmentos. Só que todos esses caras são congruentes a XP. Então nós temos no numerador 2XP e no denominador 3XP. Portanto, a razão é, de fato, como queríamos verificar, dois terços. Beleza? Veja se você concorda com essa construção, com esse argumento. Caso alguma passagem esteja um pouco nebulosa, não esteja muito clara, use a área de comentários do vídeo. E agora perceba o seguinte, perceba que este argumento nada tem de particular, nada tem de especial com relação ao número dois terços. Se nós considerarmos, em vez do número racional dois terços, considerarmos um outro número racional qualquer, da forma M sobre N, o que nós fazemos? Pegamos o segmento AB, dividimos em N segmentos, pegamos o BC, dividimos em N de navio, isso nos dá M menos 1 pontos entre A e B, N menos 1 pontos entre BC, e com isto aplicando M mais N menos 2 vezes, o caso K igual a 1, nós concluímos, novamente, que a razão XY sobre YZ é igual a N sobre N, como queríamos verificar. Beleza? Então o argumento que vale para dois terços, vale para qualquer número racional, positivo, que queiramos. ótimo, o que é que falta a gente verificar então? O caso difícil, o caso chato, o caso que pode dar um pouquinho mais de trabalho, que é quando K é um número irracional. mas a gente vai perceber que não vai dar tanto trabalho assim, não. Quer ver só o que nós faremos? Nós vamos, de certo modo, mimetizar, vamos espelhar o argumento que nós construímos para os racionais. Vamos, pela última vez, considerar as retas R1, R2, R3, os pontos correspondentes A, X, B, Y, C, Z. Nós queremos verificar que, se a razão entre AB e BC é raiz de 2, então, a razão entre XY e YZ é também raiz de 2. Como que nós podemos fazer isso? Não dá agora para a gente tentar adotar a mesma estratégia e dizer, ora, vamos dividir AB em um monte de pedacinhos, vamos dividir BC em pedacinhos de tal modo que os pedaços de AB sejam congruentes aos pedaços de BC. E por que que não dá para fazer isso? Justamente porque a razão entre os segmentos AB e BC é um número irracional. O que nós teremos que fazer, então? Olhar para uma característica muito interessante dos números reais e dos números racionais e que não é tão trivial assim. É o fato de que os números reais são densos em quê? O que isso significa? Que dados dois números reais quaisquer, sempre existe um racional entre eles. Mais do que isso, nós vamos olhar por uma sequência de números racionais muito particulares. nós vamos olhar para o seguinte fato acerca dos números reais que nós aceitaremos aqui sem demonstração. Eventualmente, em outras séries, isso será demonstrado e os recursos para demonstrar isto podem ser vistos ou numa maximatização dos números reais ou então numa construção dos números reais a partir dos inteiros como você pode ver aqui no nosso canal. O fato que nós vamos utilizar é o seguinte, dado o número real raiz de dois existe uma sequência de números racionais q1, q2, q3 e assim por diante esta sequência é infinita de tal modo que raiz de dois é menor do que q1 e é menor do que raiz de dois mais um quem que poderia ser por exemplo esse q1? O número dois. raiz de dois é menor do que q2 e menor que raiz de dois mais meio esse q2 pode ser por exemplo o número racional dezessete décimos. E assim sucessivamente você sempre tem que entre raiz de dois e raiz de dois mais um sobre n tem um número racional qn. é este fato que nós vamos utilizar para demonstrar o caso em que k é raiz de dois. Como? Tentando agora aproximar a tudo que nós discutimos anteriormente. Vamos considerar que qn é um número racional com esta propriedade de estar entre raiz de dois e raiz de dois mais um sobre n. Ora, como ele é racional então nós podemos fixar ali um ponto a n no segmento a b de tal modo que ao traçarmos s n paralela a r1 nós vamos ter na intersecção de s n com a transversal t2 um ponto x n tal que a n sobre a n b sobre b c é igual a x n y sobre y z. Quem que nos garante que dá para fazer isto? o fato de que ser um número racional. Afinal de contas nós acabamos de discutir que se a n b sobre b c é um número racional então x n y sobre y z é esse mesmo número racional quando nós obtivemos quando nós obtemos o x n através da paralela que passa pelo ponto aí. Beleza? Você fala tá bom Edgar mas como que a gente pode utilizar isto? Ora se este é o caso então observe que o qn não foi escolhido como qualquer número racional ele é um número racional que está entre raiz de 2 e raiz de 2 mais 1 sobre n só que por hipótese raiz de 2 é a razão entre ab e bc o que implica nesta desigualdade que eu estou escrevendo eu só fiz as substituições triviais troquei raiz de 2 pela razão ab sobre bc nós estamos abreviando esta razão como o símbolo raiz de 2 qn é a nb sobre bc que é a mesma coisa que x n y sobre y z então só fiz trocas triviais agora observem o seguinte nós temos que se n tende a infinito se essa sequência está tendendo ao infinito o que que está acontecendo com o ponto a n o ponto a n da desigualdade acima a gente só pode concluir que ele tem que tender a ao ponto a só que se a n está tendendo ao ponto a como a reta s n é paralela a reta r 1 nós temos então que o ponto x n está tendendo ao ponto x ora se x n tende a x então o segmento x n y tende ao segmento x y consequentemente o comprimento x n y tende ao comprimento x y consequentemente como y z é um número real positivo a sequência da esquerda converge tende para a direita quando n tende ao infinito beleza guarda essa informação vamos olhar novamente qual é o comportamento da nossa desigualdade quando n tende ao infinito se n está tendendo ao infinito 1 sobre n tende a zero consequentemente x n y sobre y z tende a a b sobre bc mais 1 sobre n só que 1 sobre n está tendendo a zero portanto esta sequência está tendendo a ab sobre bc com isso nós temos que esta sequência está tendendo a dois números reais mas não é possível que a mesma sequência tenda a dois números reais distintos consequentemente x y sobre y tem que ser igual a ab sobre bc e isto conclui o nosso argumento ok qualquer dúvida como sempre por gentileza usa use a área de comentários do vídeo um último comentário sobre essa demonstração observe que nada há de especial acerca do raiz quadrada de 2 o mesmíssimo argumento funciona caso a gente considere em vez de raiz de 2 qualquer outro número irracional que nós queiramos considere por exemplo que k é um número irracional positivo qualquer nós temos consequentemente que essas razões então devem ser iguais a k isto significa que tem a sequência de números racionais que está entre k e k mais 1 sobre n e como esses racionais estão entre k e k mais 1 sobre n nada há mais de importante acerca do k usado do box para baixo portanto o mesmíssimo argumento funciona qualquer que seja um número irracional positivo k combinado isto conclui a demonstração do enunciado do teorema de Thales que nós apresentamos lá na primeira tela para encerrar esse vídeo eu vou mostrar apenas uma generalização não vou demonstrá-la o vídeo já está bastante longo já está bastante cansativo fica para você verificar que se nós tivermos em vez de três retas paralelas como tínhamos na situação inicial nós tivermos um feixe de retas paralelas também vale o teorema de Thales ou seja se nós tivermos um feixe de retas paralelas r1 r2 r3 r4 e nós tomarmos duas transversais t1 e t2 de tal modo que estas transversais determinam pontos correspondentes nas paralelas como por exemplo os pares ax by cz e dw a partir da demonstração que nós acabamos de concluir nós podemos verificar que segmentos de retas nas transversais e que tenham extremidades como pontos correspondentes são proporcionais o que isto significa que ab sobre xy é igual a c sobre xz que é igual a d sobre xw que é igual a cd sobre zw e assim por diante além disso se nós prolongarmos essas transversais e elas se interceptarem num ponto sei lá vamos chamar de v é claro que o ponto v da reta t1 é correspondente ao ponto v da reta t2 podemos portanto traçar a paralela ao feixe de retas passando por v vamos chamá-la de s e nós temos que dv a razão entre dv e wv é igual a razão entre av e xv que é igual a razão entre cv e zv e assim por diante ou seja nós temos que a proporcionalidade se verifica sempre que comparamos segmentos de retas nas transversais que tenham extremidades que são pontos correspondentes beleza fica pra você verificar que este é o caso e a verificação é trivial pra você verificar qualquer uma destas situações basta você manter apenas os pontos correspondentes relevantes pra análise e apagar todas as outras retas paralelas ok espero que saia caso você não verifique caso não tenha alguma dificuldade ao tentar verificar use a área de comentários do vídeo caso tenha alguma dúvida caso alguma passagem não tenha ficado transparente por gentileza escreva pra gente e a você que nos acompanhou até aqui muito obrigado por sua companhia se puder deixa um like no vídeo caso seja possível caso tenha interesse considere se tornar membro do canal um forte abraço até o próximo vídeo tchau